Turminha, eu não desisti dele ainda. Você tá pensando, Messi 99? Não, 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 abecinja ao lado do lado, Cristiano Ronaldo 99. Mas é claro, né, gente? Messi 99 também vai ser muito bem-vindo. A gente conseguiu o Neymar Tots no último pack opening que eu fiz aqui no canal. Se você não assistiu, por favor, assista. Se o CR7 99 aparecer aqui, eu vou fazer um si, manos. Um si maravilhoso. Já deixa o like e vamos fazer um pack opening comigo. Eu tenho vários pacotes aqui, tá? Ouro que é mais ou menos, ouro premium que também não é muita coisa não. Mas eu tenho uns pacotes aqui melhores como esse daqui, ó, velho. Pacote 85+, 20 jogadores ouro raros 85+, então esse pacote, eu tenho dois dele. Ele promete. Esse daqui também, 84, tá? E tem até um 83, 82. Eu vou deixar esses por último porque são os melhores. Vamos começar o que a gente tem de pior mesmo e vamos vendo, manos. Vamos vendo o que a gente vai tirar aqui. Então, o primeiro. Foi dado a largada. Donniei! Ajuda, por favor. Ok. Pacote fraco. Jogador fraco. Meio Davis aí. Só aquecimento, tá ligado? Só aquecimento, turma. Ih, rapaz. Servidor DAE tá meio zoado, hein? Só porque eu tô gravando vídeo. Não é possível. Bora pro pacote 2, hein? Pacote ouro premium. Premium. Será que tem? Real. Opa, opa. Nada de especial, mas veio aí o Mendy. Legal, pô. 83. Mais um pacote ouro premium. Depois temos o quê? Tá. Depois é a mesma coisa praticamente. Ah, Donniei! Arruma isso aí, pô. Foi. Foi aberto o pacote, mas... Mano, foi bugado antes de abrir o pacote que apareceu a mensagem ali de erro. E o pacote também foi bugado. Bugado de ruim. Geniolo. Pacote ouro premium de jogadores, porém, isso aqui é um pouquinho diferente, hein? Vamos lá. Vamos ver se vai dar sorte. Pacote. Também nada. Argentino ainda. Não, 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 não. Mais um pacote ouro premium, Tots. Francês. Ponto esquerda. Terrier. O famoso Terrier. Já deu uma leve empolgação aqui. Mano, Tots, francês. Vem, Mbappé. Vem pro pai e abraça. Mas não. Foi o Terrier. Olha, foi um pacote ouro premium, hein? Só pra vocês terem uma ideia. Mais um pacotinho. Mais um Tots. Que isso? Ai, eu comprei ele essa semana pra fazer o vídeo, mano. Condé. Rapaz, aqui, ó. Repetido, rapaziada. Se liga. Seleção francesa tá vindo em peso. Terrier, não sei se é da seleção. Condé, eu acho que é. Mas repetido. E pior, né? É um pacote inegociável, né? Os jogadores negociáveis. Então, assim, não vale nada. É triste ter que fazer isso, mano. Vender o cara de graça. Tipo, jogar no lixo. Olha, rapaziada. A gente tá nos pacotes meio fracos, mas até que tá dando certo. Agora não deu tão certo assim, né? Vem aí, ó. Fernando. Mais um, mais um. Vem, Tots. Vem. Não, não. Nossa, esse aqui foi lixo, rapaziada. Já vamos pro próximo. Opa, opa. Aqueles capitães do Fute. Cara, mais um francês. Esse é da hora. 92. Foi bom demais aqui, manos. Cara, como tá parecendo francês. Vocês tão vendo. Tá parecendo muito francês, mano. Pô, é o dia de tirar um Mbappé, hein, manos. Caraca, olha que cartinha doida, rapaziada. Esse Lohrisa aqui é brabo. Mais um pacote variado de jogadores raros. Vai. Já que tá na França, traz o Mbappé, tá? Se puder trazer o Zidane também, vou ficar feliz. Ah, nossa. Aí foi péssimo. Ah, até cortei aqui rapidão que bateu aquela tristeza. Pacotinho diferente, hein. Jogador raro de classificação 75+. Não deve vir boa coisa. Só vem um jogador. Se vier coisa da hora, vou ficar muito feliz. Nada. Imaginei, mano. É o lixo do lixo. Escória pra sociedade. Ninguém quer você, Sirigo. Coitado. Tô brincando, tá? Agora a gente vai de pacote ouro prime de jogadores. Cara, tá acontecendo alguma coisa com o servidor da EA. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, tá lento pra abrir o pacote. Tá me irritando. E aí o pacote não vem nada. Mas vem francês. Quem é o cara? O Lili. André. Vamos fazer agora esses três pacotes ouro premium jumbo. E ainda tem um jumbo 26. E depois a gente vai pros pacotes mais apelões, tá? Bora pro primeiro jumbo então, rapaziada. Levanta a mãozinha pra dar sorte. Sei lá, só faz alguma coisa. Energia positiva. Vem um francesinho aí chamado Mbappé pra gente. Vou pedir mais uma vez. É a última vez que eu peço, Doni. É, não. Esse pacote aqui eu nem vou pedir mais nada, não. Português. Meio campo central. É o Rubem Neves. Mais um pacote jumbo. Mais um pacote sem nada. Olha o cara que vem aí pra gente, mano. Tá de sacanagem. Não que seja ruim, né? Mas agora a gente quer coisa melhor. Rapaziada, presta atenção. Eu fiz o seguinte. Eu peguei e abri os últimos dois jumbos que tinha aqui. Nem mostrei pra vocês porque não veio nada. Tá? E agora a gente vai pra melhor parte. Esses pacotes aqui, ó. Começando com 82 mais. Agora é a hora da verdade, tá? Se a EA deixar. Porque o servidor tá péssimo. Foi, foi, foi. Vai. Vamos. Já vem coisa boa. Tots, 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 Tots. Por que que eu me empolguei tanto? Mas talvez aqui tenha alguma coisa boa agora. Opa! Temos um mutante aqui. Madison. Madisonzinho mutante. Interessante. Até 95. Não gostei muito do nosso Tots. Mas foi um bom pacote. Ih, rapaz. Tinha até outro Tots aqui, ó. Repetido. Que isso, mano. Vou ter que mandar o cara embora. Então veio dois Tots, um mutante. Até que o saldo geral foi legal. Agora que a gente fez 82 mais, vamos para 83. Será que o CR7 vai vir hoje, mano? Hoje a gente tem uma grande chance de tirar o CR7. Ele tem que vir, velho. Ele tem que vir. Mais um Tots. Só vem Tots. Inglês. Volante. Opa! Bom. Riz. Tá bom demais. Tá bom demais. Vamos ver aqui o que veio mais nesse pacote. Ah! Oxi! Calma lá. Ah! Que que é isso, amigos? Joukou o mutante. Beleza. 96 aqui, ó. Maravilhoso. Veio aqui essa cartinha do Futefantasia do Rousselon. E aí temos o Lacazette 93. E mais um francês topíssimo. Hoje é dia de fazer os franceses. Mano do céu. E claro, veio o Riz aqui que é maravilhoso. E aí no Busquets 92, capitão repetido. O pacote foi insano, hein? Eu tô sentindo um cheirinho de Cristiano Ronaldo 99 mutante. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Quem tá sentindo comigo aí? Vamos pra 84 mais. Respira fundo. A hora é agora. 84 mais. Me traz o mutante CR7. Tots de novo. Modrite? Ih! Modrite! O Modrite chegou aqui, maluco. Muito bom. Muito bom. Eu tô até pensando em fazer um vídeo com esse Modrite. Jesus! Que isso, maluco? Mano! Que isso? Que pacote foi esse, rapaziada? Nossa senhora, mano! Que pacote foi esse? Olha isso, mano! Modrite, Rafael Leão, Belleran, Balotelli, aí do nada, Reina, Muckeli, mais um francês absurdo. Aí eu venho aqui, tenho mais um francês absurdo e temos o Roussillon que eu já tirei, tá? E o Payet. Olha isso, maluco, mano! Foi muito top, foi muito top. Que isso? Bom, se esse pacote foi empolgante e apelão, vamos para os dois melhores, 85 mais. Um contém 20 jogadores e o outro contém 10. Vamos começar pelo que contém 10. Todo mundo esperou o vídeo pra essa hora. Tá? Tots. Espanhol não é muito empolgante não, né? Nossa senhora, o Tots foi fraco que apareceu aqui, apesar do overall alto. Vamos lá, agora o que importa tá aqui, tá aqui dentro. Hum, foi bom, foi bom, foi bom. Calma lá. Grossovich, Tavenier. Grossovich já vale, Tavenier também. O Sané, eu nunca, eu não cheguei a jogar com esse cara no draft, não lembro, mano. Sané 96. Ó, coisa linda, hein? Mais um francês. Mano, vou ter que fazer o vídeo da seleção da França pelona. Vou ter que fazer, porque o que veio de cara francês hoje aí, e ainda dois repetidos aqui. Último pacote, rapaziada. Agora é a hora. Não sei se a gente vai conseguir os R7 Tots. Quer dizer, mutante, mas se aparecer eu vou fazer o Si. Tá. Francês de novo. N com cu. Ih, Benzema 98, maluco. Benzema 98. Aquece a mão, aquece a mão, aquece a mão. Vamos lá. Agora é a hora, agora é a hora. Ai, não veio, não veio o CR7. Mas, mano, veio muito carapelão. Muito carapelão. Vamos lá. Benzema 98. Lewandowski 97. Temos aqui um Davi 94. Do Tio Amene. Já dá pra fazer aí o time da França de novo. Fekir. Salibar. E veio aqui o Hazard Belerim. Tá, dois mutantes. Não veio o Cristiano Ronaldo, nem o Messi 99. Mas vamos ver quem a gente tem mais pra cá. Meu pai. Temos ainda Martinelli, que eu queria testar. Temos o Depey. Temos o Henderson. E repetindo esses caras aqui. Mano, foi sucesso demais. Foi coisa linda da Dona EA. Um Benzema 98. Olha que pacote é esse. Olha que pacote é esse, velho. Tá maluco, mano. Tá maluco. Vamos guardar aqui, vai. E pra não passar em branco, eu vou abrir um pacotezinho aqui, ó. Tá? E aí com FIFA Points. Pra não passar em branco aqui, pra não deixar de dar FIFA Points pra Dona EA, né? Porque, né? Ih! Ó! Ih! Eu não acredito nisso. Não, 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 não. Eu não tenho o Vini Junior Tots. Eu não tenho o Vini Junior Tots. Eu tenho outro Vini Junior. Meu pai amado, o que que foi isso, mano? Mano. Ó, ele vale uma grana boa, hein? Ele vale uma graninha boa, hein, mano? Deixa eu ver que... Tá, me convenceu. Vamos lá, vamos abrir mais um. É o último, eu juro. Eu juro, é o último. Tá? É o último, mano. Ai, que susto, mano. Nossa, esse pacote tá um apelão, hein, belerim. Acabei de tirar o cara. Vamos abrir mais umzinho, vai. Mais umzinho, só pra ver que aparece. É, já que tá vindo uma sequência tão boa... Aí. Tá numa sequência tão boa que não dá vontade de parar, mas isso aí não foi bom não, mano. Ô, Zeco. Faltam dois pacotes desse, né? Por que não abrir os últimos dois, vai? Viciado em abrir pacote, meu Deus. Mais um jogador da semana. Alemão, meio campo direito. Do Borussia Mönchengladbach. Ô, Hoffman. Também não foi tão legal assim. O último, de fato, do vídeo, porque depois desse não vai ter mais pacote especial. Ah, o francês, mano. Que isso. É montar a seleção da França pelona pra semana. Já fica ligado aí, mano. Conaté. Maravilhoso. Bom, rapaziada. Vamos parar por aqui. Não consegui o Cristiano Ronaldo, 99. Nem o Messi. Porém, conseguimos aí. Vini Júnior. Tots, tá? Benzema, 98. Uma infinidade de cartinhas boas. Vários mutantes. Foi um pack opening maravilhoso. Se vocês querem mais pack opening, comentem. Deixem um like. E, manos, pro FIFA 2023, eu vim com tudo aqui no Ultimate Team, tá? Continuar nessa linha de conteúdo que eu tô fazendo aí. Montando times diferentes pra vocês. Pensando em outras coisas. Fazendo pack opening. Eu espero que vocês estejam curtindo, porque eu tô gostando bastante, tá? Eu nunca foquei tanto assim. Eu fiz mais draft durante todo o período que eu tenho canal, praticamente. Outros tipos de conteúdo também, como modo carreira, experimentos. Eu quero continuar fazendo tudo isso. Porém, focando também no Ultimate Team do FIFA 23. É isso, rapaziada. Tamo junto. E até mais.